Quem foi Leonel Brizola? Quando Leonel Brizola morreu, em junho de 2004, os obituários pipocaram nos principais jornais do mundo. O espanhol El País chamou o líder do trabalhismo nacional de o velho leão da esquerda brasileira e também de um radical apaixonado, inconformado e polêmico, sempre do lado dos trabalhadores. Para o norte-americano The New York Times, Brizola era uma ardente populista. No Los Angeles Times, ele apareceu como um dos mais notáveis políticos de esquerda do Brasil. Na Inglaterra, o Independent classificou Brizola como o defensor dos mais pobres entre os pobres. E o Guardian como uma das figuras de esquerda mais dominantes e divisivas na política brasileira no último meio século. E como o orador público mais talentoso do país, além de anti-americano fervoroso. Nada disso era mentir. A vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Leonel de Moura Brizola nasceu em 22 de janeiro de 1922, no povoado de Cruzinha, na zona do Brasil. Na zona rural de Carazinho, norte do Rio Grande do Sul. Foi o caçula dos cinco filhos do casal de agricultores José de Oliveira Brizola e Oniva de Moura Brizola. No início, não tinha nome, por causa de um impasse na família. A mãe queria chamar o filho mais moço de Itajiba, um nome indígena. O pai preferia homenagear um parente ou um amigo. Sem nome, nos primeiros anos, o menino era chamado apenas de gurizinho. Até porque, no ano seguinte ao seu nascimento, estourou no Rio Grande do Sul a Revolução de 23. E dar um nome ao filho se tornou uma das menores preocupações do pai. José de Oliveira Brizola foi lutar a guerra ao lado dos revolucionários maragatos, na tentativa de derrubar Borges de Medeiros, que comandava o Estado há 20 anos. Um conflito meio suicida, marcado por ódios antigos e pela guerrilha rural. No entanto, bem mais civilizado do que o anterior, de 1893, quando o barbarismo e a degola fizeram uma carnificina no Rio Grande do Sul. Brizola pai acabou assassinado depois de assinada a paz e terminada a revolução, em uma disputa pessoal que era uma sequela da guerra. O corpo inerte voltou para casa no lombo de um cavalo e foi exibido à família. Quando o gurizinho finalmente ganhou um nome, aos quatro anos de idade, foi em homenagem a Leonel Rocha, um dos líderes dos maragatos. A gente falava muito de Leonel Rocha, que foi um dos comandantes da erunção de 23, lá na serra. E então ele brincava com umas espadinhas, fazia umas espadinhas, dava para ele brincar, ele brincava, rebolava aquela espadinha e dizia que ele era o Leonel Rocha. Olha aí, minha mãe, a senhora queria o nome, tal nome, meu pai não queria, pois agora ele escolheu o nome. Quando eu batizei ele, foi então o nome do Leonel Brizola. Brizola foi alfabetizado pela mãe, uma camponesa que criou os filhos sozinha. Depois concluiu o primário na cidade de Cruzinha, morando na casa de um pastor metodista, onde era o responsável por alguns afazeres domésticos. Aos 14 anos, com uma passagem de ida paga pelo poder público, chegou sozinho a Porto Alegre, uma cidade de então 300 mil habitantes, para continuar os estudos. Na capital, para se sustentar, trabalhou de engraxate, carregador de malas e ascensorista de um motel. Também foi funcionário do departamento de parques e jardins da prefeitura de Porto Alegre. Nesses anos, ele se formou técnico rural, cursou supletivo e participou da fundação do Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilho. Depois, em 1945, entrou para o curso de Engenharia Civil da Universidade do Rio Grande do Sul. Era o último ano da ditadura instituída por Getúlio Vargas. E com o aprofundamento da crise do Estado Novo, Vargas tinha começado as articulações para criar o Partido Trabalhista Brasileiro. No Rio Grande do Sul, o Brizola integrou o primeiro núcleo do PTB. Por uma dessas ironias da vida, Getúlio era a cria política de Borges de Medeiros, o presidente de província contra o qual o pai de Brizola tinha lutado mais de duas décadas antes. Logo depois, em 1947, Brizola se elegeu deputado estadual pelo PTB antes mesmo de se formar engenheiro. Três anos depois, ele se casou com Neuza Goulart, a irmã de João Goulart, o presidente que seria deposto pelos militares em 1964. O padrinho do casamento, Getúlio Vargas. Nos anos seguintes, Brizola começou sua subida política de fato. Foi reeleito deputado estadual, se tornou líder do PTB na Assembleia Legislativa, foi eleito deputado federal e depois prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. Suas gestões, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, foram marcadas pela construção de escolas. No estado, foram quase 6 mil novas escolas primárias, 278 escolas técnicas e 131 ginásios e escolas normais. Caco Barcelos, o famoso e premiado jornalista da TV Globo, já falou a respeito disso. A escola era boa? Olha, as escolas sempre escolas públicas, que eu marco muito pobre, graças ao Brizola. E por isso você virou brisolista, você foi brisolista, é brisolista? Não, eu não sou brisolista, nunca tive nenhum partido, mas eu sou um grande admirador dele, que era chamado de o governador dos pés de chinelo. Sabe por quê? Porque quando ele chegou era prefeito, lembro que fui lá no nosso bairro, e isso é um absurdo, nessa terra, lá no Rio Grande do Sul, eu nunca vi um cavalo sem ferradura. Como é que nossas crianças estão descalças? Eu nunca vi um bezerro abandonado nessa terra e tantas crianças dormindo na rua. Isso não pode acontecer. Um tênis para cada um. O meu primeiro tênis que chute veio da escola do Brizola. Você chegava lá às oito da manhã, podia sair às seis da tarde. Além do currículo, você tinha ali noções de música, de futebol, de esporte. As escolas construídas por Brizola seguiam o padrão, eram todas iguais. Por isso, ficaram conhecidas como brisoletas. No governo do Rio Grande do Sul, Brizola também foi o primeiro dirigente brasileiro a desapropriar empresas estrangeiras. No caso, as americanas Bond & Share e ITT, dos setores de energia e comunicação. Foi também no governo Brizola que surgiu no Rio Grande do Sul, em 1960, o Masters, Movimento dos Agricultores Sem Terra, antecessor do MST. Para sustentar o movimento, o governador criou o Instituto Gaúcho da Reforma Agrária e reconheceu as associações rurais como entidades de interesse público. Para o Masters, Brizola também idealizou a estratégia dos acampamentos, utilizada até hoje pelos movimentos do campo. Acampando próximos aos latifúndios, os pequenos agricultores pressionavam pela desapropriação, mas sem caracterizar uma invasão de terras. Nós defendemos o direito de propriedade. Achamos que um país como o nosso concebe a ocupação da terra através da propriedade, porque nós achamos que é uma coisa tão boa que queremos para todos. No entanto, em nenhuma outra ocasião de sua carreira política, Brizola reganhou mais seus dentes de leão do que em 1961, na campanha da legalidade. Em 25 de março daquele ano, o presidente Jânio Quadros inesperadamente renunciou, depois de menos de 12 meses no cargo. Seu vice era João Goulart, o Jango, cunhado de Brizola e membro do mesmo partido, o PTB fundado por Getúlio. Embora a Constituição mandasse que Jango, que estava em viagem à China, assumisse o governo, os ministros militares queriam convocar novas eleições. Dá um golpe. Brizola transformou o Palácio do Piratini, em Porto Alegre, em uma trincheira. No porão, iniciou a difusão da Rede da Legalidade, uma cadeia de rádios com transmissões diárias e ininterruptas em que ele próprio exortava a população a tomar as ruas e defender a posse de Jango. Seus discursos inflamados foram retransmitidos por 104 emissoras do país. Brizola distribuiu armas e andava pelos corredores do Palácio com a metralhadora Tiracolo. Não cedeu nem mesmo quando o alto comando militar ameaçou o bombardeário Piratini. O clima de iminente guerra civil durou 12 dias, até o comandante do Terceiro Exército, general José Machado Lopes, responsável pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, se colocar ao lado dos legalistas. João Goulart voltou da China e assumiu, mas sob um outro regime, o parlamentarismo, por causa de um acordo costurado às pressas no Congresso. Mas impuseram, numa madrugada, o parlamentarismo. Quando o presidente Boulart chegou, já era um entendimento, dele próprio também, e eu assumi a posição de discordar. Digo, olha, na frente do comandante do Terceiro Exército, eu lhe passo, neste momento, todas as minhas funções ao presidente Boulart. Digo, eu compreendo a sua posição, mas eu quero deixar clara a minha discordância. Eu acho que esse Congresso violou a Constituição e penso que nós deveríamos exigir a posse do presidente com todos os seus poderes e, se necessário, convocar a eleição de uma constituinte para restaurar a Constituição. Mas eu não crio dificuldades. Digo, eu vou começar por pedir licença e ir dormir, porque eu, no mínimo, três ou quatro noites eu não durmo. Eu estou realmente exausto e, embora discordante, eu não quero criar dificuldades. Dezesseis meses depois, um plebiscito popular derrubou o parlamentarismo e Jango recuperou os poderes presidenciais. Em outubro de 1962, Brizola tinha sido eleito deputado federal pelo estado da Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro, numa estratégia para consolidar a visibilidade nacional que tinha conseguido com a campanha da legalidade. Ele recebeu 269 mil votos, a maior votação de um parlamentar até então. Com isso, se tornou um dos virtuais candidatos à eleição presidencial de 1965. Ao mesmo tempo, como deputado, pressionava Jango para aprovar as chamadas reformas de base, como a agrária, a política e a fiscal, e chegou a sugerir que, para isso, o presidente fechasse o Congresso. Para alguns historiadores, os militares tinham mais medo de Brizola do que Jango. Brizola era um nacionalista, mas seu estilo radical ilustrava para os generais a tal ameaça comunista. O golpe, tantas vezes ensaiado em anos anteriores, chegou em 1º de abril de 1964. Mais uma vez, Brizola quis resistir, mas João Goulart preferiu evitar o derramamento de sangue. Ambos se exilaram no Uruguai. De lá, Brizola ainda tentou organizar uma guerrilha armada para enfrentar os militares no Brasil, mas fracassou. No Uruguai, ficou exilado por 13 anos, até ser expulso em 1977, por pressão do governo brasileiro. Para não ser preso ou mesmo assassinado quando pisasse na Argentina ou no Chile, ditaduras que colaboravam com a brasileira na perseguição além fronteiras de adversários políticos, ele recebeu uma ajuda insólita do governo dos Estados Unidos. Com a eleição do presidente democrata Jimmy Carter, os norte-americanos tinham começado a retirar o apoio aos regimes autoritários do Cone Sul. A operação, montada pela Embaixada dos Estados Unidos em Montevideo para levar Brizola até Nova Iorque, incluiu a concessão de asilo político a toque de caixa, pernoite em Buenos Aires, num provável apartamento secreto da CIA e escolta em tempo integral. Nos Estados Unidos, o líder trabalhista foi para Portugal. Retornou ao Brasil em 1979 com a lei da anistia. Permitam-me que vos afirme que para este reencontro venho, desde nosso longo exílio, com minha mulher e companheira de todas as horas, e aqui chegamos, com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios. Não me considero um ressentido, nem trago quaisquer pretensões. O que me cumpre tão rapidamente possível é assimilar as novas realidades, para ser útil à nossa causa e ao nosso povo. De volta ao país, Brizola quis refundar o velho PTB, mas perdeu a sigla para uma herdeira de Getúlio, a sobrinha Ivete Vargas, numa manobra dos militares associados ao Poder Judiciário. Em 1980, então, fundou o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Em 1982, Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, numa virada eleitoral histórica. Tinha como vice o famoso antropólogo Darcy Ribeiro. A eleição, por pouco, não foi fraudada pelos militares com a ajuda da empresa Proconsult, responsável pela totalização dos votos. O esquema veio à tona graças à apuração paralela do Jornal do Brasil. No Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul, ele voltou a fazer um governo que ficou conhecido por construir escolas, os chamados CIEPS, Centros Integrados de Educação Pública, ou Brizolões. Construiu também a Passarela do Samba. No entanto, muitos apontam que sua política de proibir a polícia de subir os morros colaborou para a consolidação do poder do tráfico nas favelas cariocas. Quando concorreu nas primeiras eleições diretas para presidente, em 1989, Brizola era considerado um dos favoritos, mas foi desbancado por Fernando Collor e Lula e nem chegou a ir ao segundo turno. Ele ainda foi eleito mais uma vez para o governo do Rio de Janeiro, em 1990, antes de passar pela pior derrota eleitoral da sua vida nas eleições presidenciais de 1994. Ali, ele fez apenas 3% dos votos e ficou em quinto lugar. Dessa vez, muito atrás de Lula, o candidato do PT, com quem Brizola sempre teve uma relação tumultuada e fez críticas, às vezes, bastante rasteiras. Eu acho que nenhum de vocês ficaria há 4 anos dependendo apenas do partido. É impensável, então, Brizola goando Lula no segundo turno é absolutamente impensável. Pode ficar certo que nós desses dois não embarcamos. Nas eleições seguintes, de 1998, Brizola foi vice na chapa de Lula. Os dois foram, mais uma vez, derrotados. Quando Lula finalmente chegou ao poder, em 2003, o PDT de Brizola apoiou o novo governo por um breve período, mas saiu da base ainda no primeiro ano. Em maio de 2004, Brizola foi uma das fontes do famigerado texto de Larry Rotter, correspondente do New York Times no Brasil, que basicamente chamava Lula de bêbado. O líder trabalhista morreu em junho do mesmo ano, vítima de um infarto. Seu obituário, no Jornal Nacional, durou nada menos do que 25 minutos. Espantoso, se você levar em conta que Brizola sempre viveu as turras com a Globo e fez o mesmo Jornal Nacional passar por um dos momentos mais constrangedores de sua história. Foi em 1994, quando o então governador do Rio obteve na justiça um direito de resposta épico, lido no ar por Cid Moreira. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor, e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público, não é capaz de ver nos outros, senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento, que na sua consciência lúcida e honrada separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram serviços, garantiosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Metal é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo, e quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje é o Alan que manda uma homenagem para o amigo João Pedro, que você vê aí na foto. Diz o Alan, João era médico na cidade do Rio de Janeiro, cresceu na periferia da cidade, enfrentou todas as adversidades até ingressar num curso de enfermagem. E lá ele decidiu que não queria ser enfermeiro, queria ser médico. Passou no vestibular, em 2012 começou o curso de medicina na UFRJ, onde ele se formou em meados de 2019. Graduado, começou a trabalhar em hospital público e privado na zona norte do Rio. E durante a pandemia, foi trabalhar em hospital de campanha para combater o vírus. No final de setembro, o João contraiu o vírus. Depois de dias de luta, faleceu no dia 15 de outubro, aos 28 anos, como um herói. A vida do João não poderia se resumir nessas poucas palavras. Nesse meio tempo, ele foi o melhor amigo de todas as pessoas que ele conheceu. Mesmo ascendendo tanto até chegar ao ar do cargo de médico, nunca deixou de ser menos humilde. Eu e muitos outros fazíamos parte de seu círculo de amigos virtuais. Conhecidos ainda nas comunidades do antigo Orkut. Apesar da distância, não o considero menos amigo, pois as risadas e momentos difíceis que compartilhamos eram reais. Percebo hoje como ele foi fundamental na minha formação como indivíduo, quando ainda era adolescente. Se nunca o tivesse conhecido, é difícil mensurar o quão diferente seria a minha vida. O João possuía um humor incrível, um gosto musical único para o rock progressivo e um coração gigantesco. Mas agora que ele se foi, o que é mais doloroso é saber que ele nunca mais vai poder salvar uma vida. Nunca mais vai fazer um amigo rir. E nunca mais vai poder mudar a vida de um adolescente. Acredito que essas conclusões são as mesmas que todos chegam ao confrontar a morte de alguém querido. E é inevitável que esse momento chegue. Então, aceitando a inevitabilidade da sua partida antecipada, encontro alívio em saber que todos nós que te amamos pudemos te conhecer, vimos você vencendo a vida e o ser humano maravilhoso que você nunca deixou de ser. Ainda que o tempo passe, jamais será possível esquecer o quão engraçado você foi, o quão dedicado, o quão querido amigo e o que você deixou para nós, poderemos transmitir para outras pessoas que, infelizmente, não terão a sorte de te conhecer. Todas as vezes que eu vi King Crimson, Gentle Giant, Yes, Eptaf e tantas outras bandas incríveis que você me apresentou há uns 10 anos, eu lembrei de você. E daqui a 10 anos, enquanto eu continuar ouvindo, a sua memória vai permanecer sempre presente. João, obrigado por tudo. Amém.